Salve, salve rapaziada! Começando mais um videozão pro canal Pega essa lua que tá ali, ó, clareando a nossa cuca Rapaziada, já deixa aquele like pra nós aí Pra você que tá chegando agora, prazer, eu sou o Camargo Racer Já se inscreva no canal Estamos aqui hoje pra fazer mais um comparativo pra vocês No México, rapaziada Com dois exemplares, mano 1,30, manual, 2.0, 16 válvulas Carro de 145 cv Ele tem 19 kg de torque Pesa seus 1.245 ou 1.265, algo assim Se eu tiver errado no peso, eu vou deixar aqui na tela E aqui, mano, um astrão Pois é, rapaziada O astrão, considerado o rei do asfalto Versão de 140 cv Esse aqui é o astrão preto, 140 cv Eu não me lembro o torque exato desse carro Se eu não me engano, acho que é 19 de torque também 18 pontos, alguma coisa Eu não sei, vou deixar aqui na tela também Se eu tiver errado, tá? O peso também vai estar mais ou menos equivalente a isso aí 1.200, 1.100 kg, algo assim Também vou deixar na tela, tá? Pra não falar que eu tô falando borracha Mas enfim, mano Vamos fazer esse comparativo pra vocês Esse astro aqui, rapaziada Aquele astro que a gente tinha postado vídeo com ele Lá atrásão, lembra? Até que ele não tava, tipo assim, cá Ele não tava 100% Vamos falar assim, manutenção do carro Agora deu um talento no carro Trocou vela Trocou filtro de combustível Trocou cabo de vela Óleo Filtro Deu uma revisão geral O que mais que fez nele? Bola, filtro Bomba d'água Troca de óleo Deu uma revisão geral, mano No I30 No I30 não No Astra Ficou bacana Os meninos já andou com o carro Eu não andei ainda com ele Depois que fez a revisão Mas os guris que tá andando com ele aí Dizem que o carro mudou da água pro vinho É outro carro Então, mano Vamos ver o que que vai dar Cara Eu tô curioso pra saber o que que vai dar Porque assim 145 140 19 de torque Esse aqui vai ter isso aqui que tá na tela Então é muito parecido, mano É muito parecido Lógico, né, velho Vai depender agora também Da manutenção do I30 Eu não sei como que tá A manutenção do I30 tá em dia? Manutenção do I30 em dia O dono acabou de falar aqui pra nós aqui Então vamos ver Vamos ver o que que vai dar Se bem que a embreagem dele Eu tinha até comentado com ele, né Vocês lembram do vídeo do Top Speed Que a gente fez lá Eu comentei com ele que a embreagem dele Não tá das melhores Sabe, rapaziada Tipo assim Você aperta a embreagem Na hora que você tira o pé O carro meio que já quer sair Tipo, tá bem no finalzinho já, entendeu Não tá das melhores Vamos ver se isso aí Vai dar alguma diferença hoje ou não Não sei Vamos ver, vamos ver O Astra também tá assim? Tá, então tá os dois parei Tá os dois parei A embreagem dos dois Não tá das melhores, né Então vai ser uma briga justa, né Vai ser uma briga muito justa Lembrando que quem vai pilotar o Astra Vamos ver se a gente faz a troca Depois a gente faz a troca também Nessa pegada aqui Que eu vi que vocês gostam muito Que faz a troca Mas enfim Não sei se o dono do Astra Vai ter a pegada do I30, tá rapaziada Eu já toquei I30 Já tive I30 Já toquei Astra Agora o cara que tá no Astra Que não vai aparecer no vídeo Que ele quer sigilo absoluto Não sei Já tocou I30 alguma vez? Nunca tocou I30 Então assim O que eu costumo dizer é o seguinte Se o cara que tá no Astra Perder É óbvio que se ele for pro I30 Ele também vai perder Vamos falar logo assim Vamos ditar o vocabulário Por quê, mano? Porque o cara tem a trocada do carro dele Ele vai pra um outro carro Que ele não tem a trocada Ele vai perder também Então, velho Eu acho que tem situações Que não há necessidade da troca do piloto Nesse caso, por exemplo Eu tenho a tocada do I30 E já toquei o Astra O cara que tá no Astra aqui Ele tem a tocada do Astra Se eu botar ele no I30 E dependendo do resultado Estiver dando Um exemplo Vamos supor que o resultado Esteja dando I30 Mano, é perigoso ele tomar Porque eu já tenho um pouco Da tocada do Astra Mas enfim Chega de conversa Bora fazer o vídeo Que é o que vocês querem E vamos ver o que vai dar Bora lá Primeira puxada Saindo parado I30 manual Versus Astra manual E hoje eu vou na pista Da direita Que vocês pediram Várias vezes já pra mim Na pista da direita Vamos lá Vamos na pista da direita Então Vamos desligar o ar Levantar um pouquinho o vidro Eu começo buzinando, tá? Pera aí Deixa eu só Oi Fala Camargo Ó Se vier carro aí Do lado do entulho Você só fala Camargo Que eu já sei E aí eu aborto a missão Beleza? Fala Camargo Pelo telefone É, aí Não desliga a ligação não Fica nela aí Tá Falou Vou lá Caralho Eu saí bem na frente dele Tipo Deu um pulão Na frente dele E ó Como que ele passou Passou como se eu tivesse parado Quarta Que Carreta furacão E vocês viram que eu saí Na frente dele ainda Carreta furacão Aqui a linha de chegada Pode tirar o pé Caramba, mano Agora, rapaziada Eu vou deixar ele buzinar, tá? Vou deixar ele buzinar Porque eu acho que eu dei uma Precipitado um pouquinho Nessa buzina minha aí Eu acabei saindo na frente Só que foi bom eu ter saído na frente Por quê? Porque agora vocês viram Que tipo assim O astrão veio E atropelou mesmo Entendeu? Troquei de marcha No E30 certinho Nas faixas que tem que trocar E sem choro, mano Porque quando o trem Dá muito brigado Rapaziada Fica um carro do lado do outro Tá ligado? Não fica esse negócio Do carro Largou atrás O carro vem e passa Vamos ver Ele vai Ele vai agora Dar largada Vamos ver Eu dei três Eu acabei de falar no vídeo Eu ainda saí na sua frente Você me buscou Então agora é sua vez De buzinar Vai lá Saímos na frente de novo Terceiro Agora é subida Tá rapaziada Cara Peguei um esqueminha Pra sair com esse carro Que agora Que ele lança Lançando Sem patinar Só que mesmo assim O Astra O Astra Tchau Obrigado Atropela atropelando Olha isso Final de terceira Na subida Quarta Sem acordo Abriu Um Dois Três Mais o carro dele Quatro carros Agora vai ser Rolando Rapaziada Rolando Que aí depois Eu vou uma no Astra A última eu vou no Astra Só pra nós ver Vamos rolando A 20 por hora Mas não vai dar Eu falo pra vocês Que vai dar O Astra também Entendeu Porque tipo assim Mano Tô saindo Filé Que esse 30 Aqui velho Não tá patinando Nem nada Ele lança o carro Entendeu Primeira 20 Vamos lá Era Não eu vi Primeira 20 Aí eu vou falar 3, 2, 1 Vai Desce o pé Vamos lá 20 por hora 3, 2, 1 Vai Aí ó Pula na frente Vamos fechar até o retrovisor Olha ele aqui Olha que bagulho louco Ele botou a quarta Eu vou botar a quarta Agora Quarta Agora deu uma congelada Saindo andando Mas mesmo assim Olha o Astra abrindo Olha o Astra abrindo Olha isso Olha isso Já deu um carro na gente Um carro e meio Linha de chegada Pode tirar o pé Rapaz Agora vamos fazer o seguinte Vamos Uma parada Bom Vocês já viram que Primeira A 20 por hora Ele já andou na frente Vamos ver o seguinte Vamos agora De segunda A 50 Aí eu vou A quinta puxada No Astra Para nós ver Bora lá Vamos falar para ele Ó Vamos de segunda Agora a 50 por hora Aí nós dá a última Eu vou no Astra Aí nós larga parada Beleza Vamos lá Aí nós sai dos entulhos Bota uma segundinha Deixa eu fechar aqui Esse vidro Vai lá Segunda marcha 50 por hora Vem 3, 2, 1 Vai Nós dois Engatou a terceira Juntinha Engatamos a terceira Juntinha Rapaziada E ó a terceira Dele na subida Como que vai Fazendo a diferença Ó 6.000 RPM Nós tá aqui 6.200 6.500 6.600 6.700 Quarta Que? Sem acordo Sem acordo Sem acordo Ó 4 puxadas 4.30 Não conseguiu andar Com o Astra Mano Vamos ligar o ar Agora a quinta Para nós voltar Para finalizar o vídeo Eu vou no Astra Será que eu vou dar conta? Vamos ver Bora lá Deixa eu encostar aqui É A embreagem do Astra Também não tá das melhores Não Nem a suspensão Tô escutando um toque Toque Vamos lá Vamos parar aqui Tá vindo o carro aí, nego? Já não, tô tranquilo Beleza Você buzina? Ah, eu buzino, né? É Então vai 3.000 Caralho Caralho É aquilo que eu tinha falado Mano Se ele tem a tocada do Astra Ó Vamos lá Deixa eu trocar aqui Quarta lá Já ficou Vixe Maria Ficou um quarteirão Para trás já Rapaziada Então assim O que que leva a crer É o seguinte Que 8.30 Não está andando Com o Astra Até abordei a missão Já finalizei Porque ele já ficou Meia quadra Para trás já Entendeu? Então leva a crer Que 8.30 Não está andando Com o Astra Não sei se eu Queimei ali Porque eu fui apertar A buzina aqui Não deu Eu peguei Fui apertar aqui E acabou dando Mas enfim Essa última puxada aí É Foi a puxada decisiva Decisiva não, né? O carro perdeu Todas as puxadas, né? O i30 perdeu Todas as puxadas Não teve acordo Eu vim no Astra Justamente para nós Ver essa diferença E deu essa diferença também Tem alguma coisa Para falar? Ou sair errado? Ou sair perto? Como que é? Saiu certo, né? Saiu certo É que o i30 Não tem jeito Apesar que eu saí ali E lixei muito Eu saí um pouco acima Do que era para sair Mas você vê nos outros É, não É o que eu expliquei, entendeu? Tipo assim, mano Ambos os carros Não está com a embreagem Das melhores condições, né? E aqui também não está boa Não, que eu acabei de ver Até a suspensão Não está boa A suspensão dianteira ali, hein, Felipe? Está um toque-toque Na suspensão dianteira ali Está meio bobo Parece a frente dele Então, mano O que leva aqui É o seguinte, rapaziada Esse i30 Não está andando Com esse Astra Tem vários vídeos já De Astra contra i30 Que o i30 anda do lado Até mesmo tem uns Que anda na frente Mas, mano O astrão ficou top Essa manutenção Que eles fizeram no carro Aí ficou da hora Então, hoje Não foi o dia do i30 E hoje Levou o Astra, né? Lembra que eu falei Que tem casos Que não precisa de trocar De piloto? Lembra que eu falei, né? Um exemplo O piloto Vamos falar o seguinte Vamos lavar a roupa suja Agora Vamos lavar a roupa suja Vocês meteram o pau Em quem? Vocês meteram o pau No guri do 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 Lá do vídeo passado Do Kwid No Kwid Contra o K Beleza Saindo parado Ele não estava conseguindo Saindo rolando Ele com o K Ganhou De mim pilotando o Kwid Então, e aí? Vocês vão falar o quê? Então, assim, mano É complicado esse negócio De trocar de piloto Sabe, rapaziada? Sabe por que que eu falo? Porque, assim Chega o cara aqui Com o carro dele Aquele up vermelho Chegou o guri Com o up vermelho aqui Pô, o guri tem a tocada Do carro dele Mano, se eu botar ele No Ford Ka Vai ser pior ainda A probabilidade é De eu ganhar Porque, como eu expliquei Para vocês A gente está aqui Treinando diariamente Esse pessoal que eu convido Que são os donos do carro Que vem aqui Por parceria Para poder a gente Fazer o vídeo E entregar para vocês Esse conteúdo gratuito Eles vêm por parceria, rapaziada Eles vêm por parceria, entendeu? Então, assim, mano Se eu convido os caras Os caras têm a tocada Dos carros deles Eles vêm aqui E eu jogar eles No outro carro Que eles não têm a tocada É óbvio que vai dar eu Eles vão perder Agora Pô, Camargo Você tinha que, então Arrumar um cara Que sabe trocar Beleza, rapaziada? Vamos fazer o seguinte Eu vou deixar o Pix Aqui na descrição Vocês mandam para mim Todo mês R$1.500, R$2.000 Que eu vou treinar um cara Vou pagar ele Para ele vir aqui Pilotar os carros para mim, mano Porque é o único jeito Tá ligado? Porque, tipo assim, mano Que nem eu falo Os caras que vêm com os carros aqui Os caras não estão fazendo isso Todo dia Eu estou, mano Eu, Petrohead, está Entendeu? Outra coisa Muita gente falando Por que não levou o Petrohead Na Copa 3 Cilindros? Mano O Petrohead Ele tem os afazeres dele Ele tem os vídeos dele Para fazer, entendeu? E outro O Petrohead Não vem mais aqui no México Entendeu? O Petrohead agora Grava vídeo só lá no autódromo Então, mano O Petrohead aqui Não dá Vocês esquecem Beleza? A única saída vai ser essa aí A gente treinar alguém Para poder vir pilotar os carros para mim E aí? Quem que vai se habilitar A mandar o Pix Agora todo mês de R$1.500 Eu pago um cara Ele vem aqui Eu treino ele certinho Do jeito que tem para treinar E todos os carros Que a gente chegar aqui Entrega na mão dele Pau Aí, né? Faz a troca e tá E aí? Quem que se habilita? Duvida alguém se habilitar É isso aí, gurizada Então vocês para de reclamar Pelo amor de Deus Parem de reclamar Vocês tem que agradecer Que não está tendo vídeo E eu estou fazendo De tudo quanto é tipo De jeito e manejo Para poder a gente Ter um comparativo Que nem O Kwid lá Não conseguiu sair parado Foi andando Aí andando Teve uma comparação melhor Entendeu? E outra O menino aí Que veio tocar o Astra Mano Vocês viram já no vídeo Do K O Ford K Contra o Honda Fit Velho O cara tem a tocada do carro O cara tem a tocada do carro E outra Potência O K é até mais forte Do que o FIT O Honda Fit Entendeu? Então era para tipo assim O K andar na frente Por ser 1.0 3 cilindros Com mais potência Do que o Honda Fit 1.4 de 82 cavalos Mas não Ficou lado a lado Então o cara É bom na tocada Agora vocês vão falar Que o cara foi ruim no I30 Não mano O I30 não está andando Na minha mão não andou Vai andar na dele? Muito menos que ele Que eu tenha tocado do Astra Então ó Agora sim Já desabafei Agora Estou descarregado Porque eu fico vocês vendo Vocês mandarem mensagem Só que eu não tenho Tanta paciência Para ir lá E conversar com vocês Tipo Discutir sobre esse assunto Nas mensagens Entendeu? Então vou deixar Para descarregar tudo aqui No vídeo Como eu fiz agora E agora estou mais Mais calmo E é isso aí Grisada Obrigado Pelo carro Meu amigo ali também Obrigado pelo carro Valeu Estamos aqui hoje Fizemos esse vídeo Para vocês aí E agora vocês para de reclamar Seus lazarentos Beleza rapaziada Então bora agora Para o próximo vídeo Tchau